Ok, vamos fazer uma música aqui do Rod. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod Stewart, mais ou menos assim. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Road. Vamos fazer uma música aqui, é um clássico do Rod. Amém. Amém. Amém.